Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás do hoje mais um dia no CSI GoPon do Net Lembrando a vocês, código pombo ativo, 40% de bônus e brindes garantidos aí todo mês aí pra vocês É isso, o formulário na descrição, lembrando que dia 20 lança a nova linha de brindes automático lá, cara E a nova remessa também, tô com o xaropim com o Mike, dá um oi pessoal E mano, seguinte, temos 2 mil bônus points, 2 mil dólares, vamos gastar os bônus points primeiro aqui? Bora Qual você quer xaropim? Operations Operations, vamos tomar 30 operations, cara Operations é no mínimo ali um alu, em alu Abre mil de operations e mil da outra, opa, deu bom, tá? A última vez que nós abriu, ele apostou na outra, ele se lascou 324, a outra, a outra pra mim até que tá legalzinha, bônus, tá? Abrei 3 dessa daqui Tá, essa daqui deu ruim E agora Não, vou reclamar não, cara, deu 800 dólares, velho E vamos, é bônus, né cara, bônus é free É, praticamente você ganha de graça E com a operação aí, abrindo caixas, mano, vamos aí pra, de 10 aqui Deixa eu ver Eu acho massa que ela dá bem, Maria A headline, a que eu falei, usa, 121, 200, é, 50% Eu falei, 121, vai? Sim Não, mais 10 É agora, Xaropinho, duvide se acertar uma skin que vai vir na próxima A headline, ah, na próxima? Calma aí, calma aí Duvide se acertar uma skin que vai vir Vai vir, abre o de esporte Ah, cai Humilde Vem a WM Headline, irmão É, vim uma Woodfire Ninguém acertou É Deu tudo Eu não tenho que nada Nada Três Tá, cara, essa daqui deu bem pior A outra tava bem melhor, tá? Fizemos aqui, quanto? Fizemos 1217, eu vou vender tudo Temos 3717 dólares Pessoal, vamos meter o louco Eita Mano, vamos meter o louco, velho Tem ali, o suicida ali, ó Calma aí, 3717 Sempre quis abrir aquela caixinha ali, ó Mano, vamos tentar chegar a 3730 e abrir 10 de luva Após, ele é o meu pensamento Você acredita? Calma aí, vai na bônus Tem ainda um pouquinho ali, ó Dá pra integrar com aquele bônus ali, não? Ah, mas 14 bônus Foi no vira 17 dólares, não Tem que ter muita sorte, pô Oxi É agora Não deu nada Oxi Seis Dois, então Mano, é aqui, ó Três BRD, vai dar bom Opa Ah, perdemos três Acho que o melhor é no aprimoramento Vai no aprimoramento? Falta quanto? Cara, falta 7 dólares Vamos colocar 20 aqui Coloca 20 pra 50 Não, não 20 tá bom Vamos colocar aqui 9 9 pra 20 Beleza, veio Acho que deu Pronto Pessoal É essa daqui que eu vou fazer a loucura, mano Mano, essa caixa de luva É uma das piores caixas pra mim Que tem no site Nunca se paga pra mim Não compensa Cara, faltou um dólar Tá de sacanagem, pô Tá de brincanagem Essa é a hora E a vida cobra Eu tenho aqui algumas skins aqui Pra fazer upgrade Que você ganha com bônus Vou colocar aqui Beleza Cara, eu não acho ela uma caixa legal A chance de vir para o outfit dela é bem pouco Nossa senhora Chega do meu coração aqui Meu Deus Olha isso Olha esse daqui Mano, 3.700 dólares Dá 4 3, 4, 12 Dá Mano, dá uns 15 mil reais nessa abertura aí, véi Ah, ainda aqui 15 mil reais, pô Chega quase a 20 mil reais, pô Eu tô com sono, pessoal Acabei de acordar Mano Loucura, loucura, loucura Fala alguma coisa aí É o quê? Ah tá, não Achei que não tava sendo nada de vocês É isso Bora lá então, cara Bora lá Mano É loucura Pode vir 56 dólares, cara Mas ou pode vir 8 mil dólares, tá ligado? Vai vir essa verdinha aí, ó A segunda Pô, se vir essa daqui tá top Essa daqui, pô 6 mil dólares Pesado, pesado, pesado Pesado, pesado Nossa Eita Nossa Mano, não, calma Não sei, ó Não sei 600 400 500 300 Cara, não deu ruim Não deu ruim, você sabe por quê? Corre esse valor do depósito pra ver quando você ganha Se você vem aqui com o código POMBO E deposita 2 600 que a gente ganhou, né Calma aí que eu arranquei a tecla do teclado 2 600 Você teria 3 640 A gente gastou 3 700, né? Isso 2 650, então tipo, a gente ganha Cara 2 650 2 650 Se pagou Perderia só o bônus E lembrando Essas skins aqui Elas sempre vêm mais caras fora do site Como assim? Lembrando E o segundo tá chegando aí Vai ter atualização Pode valorizar Sim, não Cara, muita coisa já valorizou E tá valorizando E cara, lembrando Sempre vale mais Vou dar um exemplo pra vocês aqui Vamos abrir aqui o CSGOsTest Ó CSGOsTest Handwraps Caution Certo? Vamos ver se essa daqui Nem todas Funcionam Todas são É realmente mais caras Mas muitas são Vamos colocar em dólar aqui Ali tá 670 E ela é 700 Olha isso É 80 dólares mais caras na Steam, cara 80 dólares Então é um profit muito grande Tá ligado? Vamos pegar outra aqui Já garantimos os próximos dois NBA aí Polygon Polygon Bota Gloves Polygon Aquela versão dela ali É 426 Vamos ver o que tem de mais perto aqui 426 É 535, cara Então Tudo isso daqui Dá uns 3 mil dólares Um pouquinho na Steam Sempre vem mais caro Eu sempre falo isso aí Pessoal Cara, então ó Deu bom Não foi ruim não As 10 caixinhas de luva Aqui no CSGOnet No final Deu bom pra gente Perdemos o bônus no site Mas se sacar tudo isso daqui Mais 3 mil dólares Seria um profit De cima do bônus Fora o brindizão maroto Pra um valor alto Desde gostado É isso então, pessoal Dá um tchau aí Falou Falou Falou, fui